Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora pra mostrar o teaser oficial que foi liberado no Disney Plus Day sobre Ms. Marvel. A nova série da Marvel que vai chegar no segundo semestre do ano que vem ao Disney Plus exclusivamente. Essa série já ganhou alguns featurettes aí nos últimos meses, até na verdade no Investor's Day do ano passado. Ela tava prevista pra chegar em 2021, mas ela vai chegar só em 2022. Eu vou explicar o porquê. Ela vai chegar em 2022 e no final de 2022 porque ela vai se ligar à Invasão Secreta e vai se ligar também à Capitão Marvel 2 que chega em fevereiro de 2023, beleza? Mas deixa de papo, já tá com seu like aí, diz nos comentários o que você espera dessa série. E vamos assistir a este teaser agora e 1, e 2, e 3, e vai! Kamala! Opa! 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 Olha ali ela voando! Que show, hein? Ó, 20 segundos de teaser, mas tem algumas coisas interessantes pra gente ver aqui, vamos lá. Ó, aqui primeiro é ela numa festa, né, o que parece ser uma festa, uma exposição, um planetário, sei lá, mostrando que existe uma idolatria dela pela Capitã Marvel. A gente vai ver isso em outras cenas aqui, né, mas claramente ela tem essa idolatria por ela. Kamala, vamos falar sobre você. Lembrando, Kamala Khan, ela é uma inumana, né, nos quadrinhos, e aqui ela vai ter uma origem completamente diferente. A gente vê até uma cena aqui que mostra um pouco de como deve ser isso, e pode ser que ela acabe ganhando esses poderes de uma forma parecida com o que a Fóton ganhou lá em WandaVision. Então, vamos ver. Aqui não dá pra saber direito o que tem ali dentro, mas ó, aqui... Ó, aqui, gente. Aqui eu acho que ela deve estar pegando o uniforme dela. Aqui, gente, é a máscara que ela vai usar pra ser a Miss Marvel, tá? Porque o uniforme dela é muito diferente desse que a gente vai ver aqui. É... E veja aqui que ela tá com uma roupa típica. Ó, isso aqui é... É quando ela... Isso aqui não é a roupa dela ainda. Mas, é... Provavelmente é o momento onde ela ganhou os poderes dela, tá? É... E veja que a energia é muito parecida com o que aconteceu lá em WandaVision. Aqui, mostrando ela numa mesquita, né? Na... Islâmica, né? Sob... De islamismo e tudo mais. Ela é... Provavelmente... Eu já achei muito interessante nesse trailer, nesse teaser, de trazerem essa questão da cultura dela. Porque já existe uma... Digamos assim, um... Uma polêmica de que vão mudar a origem e os poderes dela, né? Ela é uma inumana, ela teve os poderes criados pelo Terrígeno, né? Que é esse elemento que traz a habilidade para os inumanos na Terra. E aqui ela vai ter uma origem diferente, que a gente não sabe exatamente o que é. Mas uma coisa que tá praticamente confirmada é que os poderes dela, ao invés de sair os braços esticando, Ela vai projetar, né? O... Coisas... Tipo um Lanterna Verde da Vida, né? Onde ela vai projetar a mão dela. Ao invés de esticar fisicamente, vai ter energia ali. E a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Mas uma coisa muito importante dessa personagem é que além dela ter um elenco super diverso de culturas diferentes e tudo mais, Aqui a gente tem que ver uma heroína falando sobre um outro tipo de cultura religiosa, Sobre outro tipo de religião, na verdade, E falando sobre o islamismo e uma cultura vinda de outros países ali do Oriente Médio. E aí aqui, ó, vejam que é mais uma vez ela com uma roupa da... Ela deve ir pra alguma festa e tal, como ela é fã da Capitã Marvel, né? Tipo, ela tá com o uniforme aqui da Capitã Marvel totalmente assim. Aqui, esse uniforme aqui também provavelmente é o mesmo que ela tá usando ali, né? Veja que ela tá meio diferente aqui até e tal. Mas essa é a máscara, gente, que ela usa pro uniforme dela, tá? É completamente diferente, mas essa aqui é a máscara do uniforme dela. Que, aliás, ficou igualzinho ao uniforme dos quadrinhos. Aqui deve ser alguns dos vilões e, olha, aqui é aquele uniforme que a gente viu ela usando naquele momento. Ela é um amigo dela aqui voando e dá pra ver ela voando, ó. E aqui ela tá voando, né? Dá pra você ver ela aqui, ó. Original streaming... Original... O que é? Original Marvel Series... Original Series streaming soon. Essa série vai chegar, gente, só no final do ano que vem, tá? Segundo semestre do ano que vem, eu chutaria pra que ela tenha uma conexão legal com a Miss Marvel. Porque o Cavaleiro da Lua vai ligar com o Thor e a gente vai ter a She-Hulk também. Porque eu não sei necessariamente com quem que ela vai ligar. Mas, com certeza, o Thor vai ter uma ligação com o Cavaleiro da Lua. E já digo aqui pra vocês que acho que essa série vai chegar lá pra agosto, beleza? Nesse teaserzinho, me diz aí o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!